Bem-vindos a Ação Nerds, eu sou o João Gustavo e a partir de agora está começando mais um Caldeirão Nerd. E no programa de hoje, meu filme favorito, Caldeirão Nerd, vai até a sua casa ou te traz até o estúdio para que você possa falar daquela produção que marcou a sua vida, marcou a sua infância. Hoje, uma das mais antigas inscritas aqui do Caldeirão, minha amiga Letícia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E a Letícia chegou mudando as regras do jogo, ela não quer falar sobre um filme favorito, e sim sobre uma série, é isso? Então já me diga qual é a sua série favorita? Supernatural! Então Supernatural agora, no Caldeirão Nerd. Bom, se você ouviu alguma criança gritando aqui, não se preocupe, hoje parece mais a creche do papai. Supernatural foi criado por Eric Kripke e chegou à TV americana em 2005. Na trama, nós acompanhamos os irmãos Sam e Dean Winchester, que viajam no seu Chevrolet Impala 1967. Preto! Invesigando e combatendo os mais variados eventos paranormais. Isso se estendeu por um bom tempo e vai segui-los pelo resto de suas vidas. Antes de mais nada, me ajuda em uma coisa. Você é nova, né? Você tem quantos anos? 16 anos. Sério? Nossa, que saudade da minha época quando eu tinha 16 anos. Eu tinha cabelo. Eu tinha cabelo com 16 anos. Cabelo. É. Você tem tanto cabelo, presta um pouco pra mim. Olha só, uns com tantos e outros sem nada. Não começa a vida injusta, não? Meu Deus do céu. Enfim, quando a série estreou, você tinha... 2 anos. Então, eu acredito que você não pegou a série nessa época, não é isso? Não. Quando foi que você conheceu a série? Quando eu tinha cerca de uns 9 anos. Na verdade, eu conheci porque passava no SBT ainda. Eu não seguia ela inteira. Eu era pequenininha e meu irmão mais velho, que é 4 anos mais velho que eu, assistia. Daí eu sempre tava lá, né? Vendo. E o que você mais gosta na série? É um estilo, uma coisa que eu gosto, entendeu? Porque eu gosto muito de filme de terror, dessas coisas, espírito. E essas maluquices aí. E a série tem esse clima, né? De terror, de suspense. Suspense, assim, toda hora. Eu até lembro... A criançada tá me engana aqui. Eu até lembro que quando estreou o Supernatural, você não vai lembrar que você era pequeno. É pequeno até hoje, né? Mas eu me lembro que eles fizeram comparados com o Arquivo X, que também é uma série de terror dos anos 90 e tal. Só que esse clima de terror se estende até hoje, né? Qualquer episódio sempre vai ter um suspense. Nunca vai ter um episódio assim. Sempre vai ter assim. E qual que é o personagem que você mais gosta? Din, gente. Quem não gosta de Din? O Din é mais engraçado. Ele vai doidão, bebe, faz umas piadinhas. Descontrar a série, sabe? Uma coisa que eu achei bacana na série, eu assisti alguns episódios. Uma coisa que eu achei muito bacana é a relação entre os dois irmãos, né? É, eles são muito unidos. E os produtores, a princípio, queriam fazer uma coisa mais voltada mesmo para o terror, para os monstros da semana. Mas eles viram a química entre os dois atores e eles mudaram completamente. Tipo, eles têm uma ligação, os dois, entendeu? Os dois não caçam separados, eles têm que caçar juntos. Muito bonito e bem interessante entre os dois, porque eles são unidos mesmo. Você gosta tanto da série que você começou a assistir ela desde o começo. Desde o começo. Quando eu era menor, eu assistia assim, porque quem assistia, na verdade, era meu irmão. Mas agora eu peguei ela para assistir desde o começo, porque eu gosto de assistir, né? Um episódio atrás do outro, estou na décima. Então você não viu ainda o episódio com o Scooby-Doo? Não. Cara, eu assisti o episódio com o Scooby-Doo e sem dar spoiler, cara, qualquer série que tenha um encontro com o Scooby-Doo já mora no meu coração. Com certeza. Sim. E muito bacana, e muita atitude de ter, sabe? Super Neto com o Scooby-Doo. A princípio você acha, nossa, que estranho. Mas o episódio, gente, é sensacional. Você vai chegar lá, você vai gostar. Estou ansiosa para eu chegar lá. É muito bom. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. O Super Neto foi indicado a vários prêmios. Teen's Choice, People's Choice, sempre está ganhando vários prêmios. Principalmente com relação ao público. A série, a princípio, ia ter apenas cinco temporadas. Só que eles viram que fez muito sucesso a série. É a série de ficção científica e terror mais longeva da história. Treze temporadas. Sim. Ela passou o arquivo X e passou Smallville. Você quer falar mais uma coisa sobre a série? Para vocês que não conhecem, assista. Vocês não vão se arrepender. Que bacana, muito bom. A química... O que foi, Flor? O que foi? Olha lá. Olha lá. Não. 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 Olha lá. Oi. E chegamos ao fim do nosso programa. Ah, que chá, que desagradável, né? Mas enfim, tudo que é bom dura pouco. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Dá aquele like. Compartilhem. Se inscrevam no canal. E comente. Estamos aqui para ouvir a sua opinião. Pois era muito importante para a gente, ok? Muito obrigado. Tchau. Postei isso aí. Que linda. Fala tchau. Tchau.